E aí moçada, hoje eu vou explicar para você como é que trocar a água do reservatório aqui, do ardefecimento. Vou soltar esses porquinhos aqui, vou soltar isso aqui, ó. Aqui, encaixado aqui, essa peça de plástico aqui, isso vai puxar e tal, soltou, né? Vou soltar aqui também, essa mangueirinha aqui, essa aqui de baixo também, que você vai usar uma chave 10 e vai soltar a mangueira do radiador lá embaixo, entendeu? Vou mostrar para vocês aqui, a mangueira do radiador, vou mostrar aqui. E essa aqui, ó, essa aqui vai soltar com a mangueira de pressão ou um alicate qualquer, entendeu? Cuidado aí para não se machucar, usamos sempre óculos, IPI, para não cair nem um cisco no olho, então ele bota o balde embaixo aqui também. Feito isso, você vai vir com o reservatório novo, né? Eu vim para o reservatório novo e vai botar no local. Beleza, moçada? Depois é só encaixar tudo de volta, sem drama. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Fique com Deus, Deus abençoe. Fui. Fui. Fui.